E aí galera, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é aniversário da minha cunhada, da Mafê. E o aniversário também do primo do Felipe e do primo dela, né? Que foi, se eu não me engano, semana passada, mas eles já vão aproveitar e vão comemorar todo mundo hoje. E hoje eu vou fazer uma surpresinha pros dois. Então, eu e minha mãe a gente mandou fazer uma cesta com coisas que eles gostam. Então, quando a cesta estiver pronta, a minha mãe falou que ela deixou lá fazendo a cesta. Enquanto isso, ela foi resolver outras coisas. Eu tô aqui em casa, sozinha. E aí ela falou que vai mandar entregar aqui. Então, quando chegar, eu descer e vou buscar. E aí eu mostro pra vocês como que ficou a cesta, tá? É isso. Eu ainda tô acabada, porque eu acordei faz pouco tempo, eu só comi. Então, ainda vou me trocar, essas coisas. Então, é isso. Gente, a cesta acabou de chegar. Eu tô indo agora lá buscar. Já peguei aqui a minha máscara. E eu tô indo lá buscar. O moço que tá com a cesta já tá esperando a gente lá. Eu perguntei pro Felipe se ele tava em casa. Porque ele tinha saída e eu tava com medo de chegar junto com o moço da cesta. Porque a Maria tava junto com ele. E eu também não quero que ele saiba. Eu só perguntei porque ele falou que ia me avisar. Aí ele falou que tá em casa já. Ai, eu descer. Isso aqui vai chegar primeiro. Vou mostrar pra vocês. A cesta ficou linda. Vou pegar aqui. Tá ali? Aham, isso mesmo. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Tá, bom trabalho. Olha, gente. Já tô aqui. Ai, meu Deus. Consegui. Olha aqui, gente. É isso. Vamos subir. Vamos que vamos. Tá aqui as duas cestas. Chegando lá, eu mostro pra vocês como que elas ficaram. Chamadas. Olha, da Maria é o palão vermelho. E do Pedro é com o balão verde. Olha que lindo, gente. Ficou. Eu não sei o que que é isso aqui não, ainda. Já já... Ah, deve ser papel, ó. Pra poder embolar alguma coisa. Gente, já cheguei aqui da cesta. Ignora esse barulho. Aqui o pessoal que mora aqui em cima decidiu jogar bola agora. Aí fica correndo pra lá e pra cá. Jogando pro outro e parece que tá caindo no chão toda vez. Resgutando. Enfim. Agora eu vou mostrar pra vocês a cesta. Olha eu ali, gente. Enfim, olha. Essa daqui é a do Pedro. Com o balão verde. Olha que bonita a cesta. Linda. E essa daqui é a da Maria. Ó. Com o balãozinho vermelho. É a da Maria. E a gente... Minha mãe foi atrás. Gente, aqui na nossa cidade tá um lockdown. Então, tipo, tá tudo fechado. Foi sorte pra minha mãe ter achado um lugar que fazia ainda. Então, minha mãe vai procurar um pote de açaí também. Pra gente tentar colocar junto. Ou entregar junto. Porque eu não sei se aqui vai caber. Mas pra gente entregar junto. E a gente tava pensando... Peraí que... Gente, também esqueci de mostrar. Mas olha. A gente comprou também esse cartãozinho de aniversário. Que, ó. Eu vou escrever aqui ainda. Nessa partezinha em branco. Ainda vou escrever. Aí tem esse outro aqui que é o da Maria. Olha que bonitinho, gente. Tô cheio de glitter. Muito bonitinho. Que aí eu também vou escrever aqui dentro. Como vocês viram desse... Tá todo mundo aqui, aniversariante, deitada. A Beli. A Amanda correndo ali porque não quer aparecer. Felipe aqui tá insuportável. Só por Deus você. Indícola. Gente, eu tava até agora lá na casa do Felipe. Agora eu vou subir pra minha casa pra pegar as coisas e já descer. É isso. Tô subindo agora. Gente, cheguei super tarde lá do salão. E eu não comprei o pote de açaí. Uma que não ia caber. Pela foto que a Gabi me mandou. E porque eu saí tarde. Então... E também não acha nada. Gente, como a gente tá no lockdown, não acha mais quase nada aberto. Então vamos. Ainda mais não se vai pra dentro. Vamos. Lega os dois. Se vira isso. Sim. Sim. Que orelha. Vai. Vai que depois eu gosto mais. Vai, vai descalça mesmo. É ali. Vamos. Vamos que vamos. Laziada. Laziada. Ui, ui. Tchau. É o primeiro ano, Tia. Que presente. O aniversário já foi. Mas como não tem nada. Obrigada. Parabéns. Parabéns. Um, dois, três e já. Ai, gente. Desculpa. Não coloquei no meu anjo. Eu nem faço isso. Não, vai. Um, dois, três e já. Ó. Olha, gente. O bolo. O salgado. O peperante. Da Maria. Tá tudo aqui já. Olha que lindo o bolo. Olha seu cobertura. Olha que eu não gosto de bolo, viu? Mas você dando vontade de comer. Peguei no flagra. Flagra. Tá certinho. Peguei no flagra. Flagra. Como que é? Flagra. Flagra. Peguei no flagra. Agora nós vamos jogar Gatic Fone. É o peperante. Eu vou jogar uma celular. Por isso ele tá com uma... Olha, Gatic Fone. A Maria vai jogar também. Nossa, olha. Ela tava com a tia. A parada é a seguinte. Então se liga na moral. É isso. Gente, nós estamos assistindo Ladybug. O Felipe tá odiando. Mas a gente tá legal. Eu tô vendo Ladybug. Sua Miracler. O que eu não faço pela Gabi? Eu queria ver gente. Eu queria ver gente. Bom, gente. Depois do que eu gravei pra vocês. A gente jogou um pouquinho de... Como que é o nome? Gatic Fone. E depois a gente assistiu Miraculous. Né, moço? O Felipe tava odiando, gente. Mas agora ele viciou também. Tá gostando. Aí tá agora eu, o peperante. A Maria, a Belli e o Felipe. Eu já vou subir pra minha casa. Porque já que horas são? Já não é aniversário de vocês, tá? Só pra falar. Oxi, minha irmã pode ser fácil. Minha noite 5 e 6. Minha noite 5 e 6. Olha, o meu livro se fez tempo. Entendeu? O meu que já passou agora. É. Não é mais aniversário. Eu queria que o papai não existisse. existisse, gente. Mas não existe, gente. Não, Belli. Não existe? Tá ok, Fico. Eu também gosto muito do Natal, gente. Eu acho que a... Tira no Natal a minha nota predileta é o Halloween. Para de cantar. Foi tipo um negócio natório. Ele tá falando de aniversário. Ele foi pra Halloween. É, foi. Exato. Eu também vou... Eu também tô... Eu tô muito triste com vocês. Com quem? Tô triste com vocês. Com eles ou com a gente? Com vocês todos. Por quê? Por quê? Vou falar depois. Eita. Olha, vem bomba. Tô com pouco... Pedro, tá quieto? Pode ficar 3 horas esperando a Isabelle falar. Porque ela vai ficar falando naquele dia. É, naquele dia. Não é, Belli? Faz tempo que você tá brava com a gente? Para. Vou te mostrar um negócio pra vocês. Não, eu tava brava de nada. Isso tá legal, entendeu? É assim. Bipolaridade. É isso, gente. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal. E... Olha isso. Olha a Isabelle querendo a pressa. E... Deixe seu like. Se inscreve no canal. E bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.